Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal F23. Estou iniciando mais um vídeo aí para o canal. Estou aí com o Toyota Cunney, modelo 2007, motor 3.5 V6, a gasolina. E eu vou gravar um vídeo hoje dando a minha opinião como dono. Quem acompanha o canal sabe que esse aí é o carro do canal, eu sou o proprietário deste veículo. Já tenho uma boa experiência com ele, já rodei uma boa quilometragem, fiz algumas revisões. Rodei na estrada, rodei na cidade, estrada de chão. Tenho ele para uso diário. Então eu vou compartilhar com vocês aí a minha experiência. Eu vou passar para vocês alguns detalhes do que esse carro tem. Vou passar para vocês alguns pontos positivos e negativos com base na minha experiência e na minha opinião. Então ele é um carro bem comprido, né? Isso deixa ele bem espaçoso. Então eu vou abrir aqui atrás para vocês verem como é que é. Olha só o espaço que tem aqui atrás, galera. Então eu conto isso como um ponto positivo. Entrando aqui no carro, olha só o espaço que tem. E ele está regulado para mim. Eu tenho 1,80m de altura lá na frente. Está regulado para mim. E olha o espaço que tem. Tem saída de ar para quem vai aqui atrás. Os bancos são bem confortáveis e o túnel aqui praticamente não existe. Então dá para viajar até no meio tranquilamente. Pode viajar 3 pessoas confortavelmente. Aqui, pessoal, o acabamento é tudo soft touch. Muito bem acabado. Aqui em couro, com detalhes em madeira, detalhe cromado. Então deixa o carro com visual bem assim, mais requinte e bem confortável. Esses bancos também são reclináveis. Não tem como eu mostrar para vocês aqui, mas eles são reclináveis. Então proporciona ainda mais conforto para quem vai atrás. Além do apoio aqui de braço, aquele abaixo, com porta-copos. Então eu acho muito bom para quem tem família, quem vai viajar em quantidade maior de pessoas ou levar o filho. Aqui atrás é muito bom. Tem também aqui atrás essa redinha por causa do sol. Você pode subir ela e proteger aí quem for atrás do sol na cabeça. Aqui, pessoal, eu vou abrir agora o porta-mala. Eu abro ele aqui na chave e vejam, galera, o tamanho desse porta-mala. Tem mais de 500 litros aqui, então dá para carregar muita coisa. Dá para fazer uma viagem tranquilamente. Então muito legal. Outro ponto positivo é o espaço do porta-mala. Agora, pessoal, vou abrir aqui para vocês verem o carro na parte da frente. Tem também o mesmo acabamento de trás, tudo soft touch. Detalhes em madeira, cromado. Deixa o carro com visual bem bonito. Bancos de couro, muito confortáveis. Só para vocês verem como está regulado para mim. Estou tranquilo aqui, regulado para mim aqui. E ficou todo aquele espaço atrás. Os detalhes em madeira, muito bonito. Pontos positivos aqui também. Muito bacana o acabamento do carro. Com vários porta-trecos, né? Então eu posso abrir aqui. E tenho esse porta-treco que é possível tirar. Aí eu tenho aqui também um bom espaço interno para carregar alguma coisa. Aqui, pessoal, tem porta-treco aqui também com uma tomada 12 volts. Aqui também tem outro porta-copos. E ele é ajustável conforme o tamanho do copo. Aqui tem aquecedor para os bancos, dos dois bancos. Mais uma tomada 12 volts. Porta-treco aqui, onde eu sempre coloco a chave. Outro porta-treco aqui. Um amplo porta-luvas enorme. Muito grande esse porta-luvas. Aqui também tem mais um porta-revistas. E aqui do lado também. Então dá para vocês colocarem bastante coisa aqui. Não sei se eu mostrei para vocês. Aqui tem um cinzeiro. Eu coloco geralmente moedas aqui. E aqui tem mais um compartimento com mais uma tomada 12 volts aqui. Então, mais um ponto positivo. Dá para vocês carregarem bastante coisa aqui dentro desse porta-treco. E várias tomadas aí para carregar o celular ou ligar algum equipamento que necessite. Acabei de ligar o painel aí do carro. Vou dar a partida. Aí, pessoal. Dei a partida no carro. O volante é bem levinho. Bem confortável. Direção hidráulica. Tá? Muito legal. Bem gostoso de manobrar o carro. Não tenho dificuldades quanto a isso. Vou desligar aqui. Aqui, pessoal. Retrovisores elétricos. Eu não vou ficar explicando detalhes como que funciona. Porque eu já tenho um outro vídeo mostrando esse carro em detalhes. Se vocês quiserem ver. Mas tem retrovisores elétricos. Ponto positivo. Lavador de farol. Né? E rebatimento dos retrovisores. Aqui no meio, pessoal. O que mais que eu tenho de ponto positivo? Ar-condicionado. Eu acho bem eficiente. Funciona muito bem. Ele é dual zone. Eu posso regular ele aqui. Ligar aqui pra vocês verem. Então aqui, se eu apertar esse botão, ele fica ligado no dual. Aqui. Daí eu regulo a minha temperatura. E o passageiro regula dele. Tá? Então, bem bacana. Funciona bem. Os aquecedores dos bancos também funcionam muito bem. É carro completo com vidros elétricos. Tem aqui o sistema de crepuscular pra ligar o farol sozinho. E tem também o sensor de chuva aqui em cima pra ligar o limpador sozinho. O espelho também é fotocrômico. Então aqui, ele escurece automaticamente quando eu bato o farol lá atrás. Então, todos estes eu considero pontos positivos do Toyota Cunny modelo 2007. Falando de acabamento, pessoal. O que eu não gosto nesse carro é do painel. Tá? O painel, ele é soft touch. Tem uma excelente qualidade. Porém, esse painel, ele não foi feito pro nosso clima brasileiro. Então, vocês podem ver que o meu painel tá bem marcado. E por que que isso acontece? Quando pega muito calor, esse painel meio que derrete. Ele fica meio grudento. Não é que derrete, ele fica grudento. O soft touch dele fica grudento. Então, se eu encostar a unha aqui, arranhar, colocar alguma coisa aqui em cima, fica marcado. Bom, pessoal. Eu vou continuar o vídeo aqui pra vocês. Coloquei a câmera fixa aqui no painel. E vou dar sequência no vídeo. Agora andando. Eu vou continuar aqui dando a minha opinião como proprietário. Então, conforme eu falei pra vocês. Eu mostrei ali um pouco do interior do carro. Então, é um carro espaçoso. Pontos positivos. Carro espaçoso. Confortável. Bancos em couro. Muito bom de qualidade. Durável. Acabamento tudo soft touch. Não faz barulho. Você anda com o carro. Não tem barulho de plástico. Frouxo. Porque tem esses acabamentos primorosos. Então, tem porta-malas espaçoso. Pra quem vai na frente também é espaçoso. Acabamento em madeira. Todos esses recursos que eu falei pra vocês. Como retrovisor elétrico. Retrovisor rebatível. Aquecimento no banco. Ar-condicionado dual zone. Todos esses itens eu considero itens aí de qualidade. E são pontos positivos do carro. Então, pra quem busca aí conforto. É a melhor coisa que tem. É a melhor aquisição que vocês podem fazer nessa faixa de valor. Outro ponto positivo também do carro. É aí a questão da potência do motor. Então, o motor dele original é o 3.5. Com 284 cavalos aspirado. 35 quilos de torque. Então, eu já tenho até um vídeo aí no canal. O carro acelera de 0 a 100 em 7 segundos. E ele limita a 230 km por hora. Mas é o limitador eletrônico. Porque esse carro tem 6 marchas. E eu fiz um vídeo aí a 230 por hora. Em 5ª marcha a 4.800 RPM. Então, sobra a 6ª marcha. Ele empurra com força. Só que ele limita a 230. Então, esse carro é muito potente. Pode colocar qualquer outro sedã dessa categoria. Dessa época. Colocar do lado. Eu duvido que vai andar mais que esse Toyota Carissa aqui. Vai deixar os outros no chinelo. É muito forte mesmo, galera. Além de ele ser um carro espaçoso, forte. Ele tem uma média aí de 7 km por litro na cidade. E 12 na estrada. Somente a gasolina. Tá? Esse aqui é só a gasolina. Então, pessoal. É muito bom o consumo. Eu considero um consumo excelente para um carro desse tamanho. Pesando 1.600 kg. E com essa potência toda que ele entrega. Tá? Então, recomendo essa parte também de consumo. Eu acho um consumo excelente. Tá? Lógico que andando normal. Se vocês pisarem, o bicho vai sugar combustível sem dó. Sem dó nem piedade. Agora, andando normal, é essa média aí que vai fazer. Tá? O que mais que eu posso falar para vocês de pontos positivos? Deixa eu ver. A mecânica dele é bem durável. Tá? Não estraga. É um tanque de guerra. E as peças não é difícil de encontrar. Tá? Só que vocês tem que ir em peças, em autopeças específicas. Assim, autopeças maiores. Tá? Aqui na minha cidade eu procurei peça dele em outras autopeças menores e não consegui. Não achava. Mas quando eu fui nas autopeças maiores com nome, autopeças renomadas, encontra tudo. Tá? Tem tudo. Não falta nada de peça de mecânica. Agora, mão de obra, eu aconselho levar somente em oficinas de nome, tá? Porque se vocês levarem em qualquer oficina, não é qualquer pessoa que mexe. E às vezes a pessoa vai falar que não mexe e que não vai mexer no teu carro. Ou ela vai falar que sabe resolver e ela vai lá mexer no teu carro, vai resolver um problema e estragar outro. Então, eu aconselho levar somente em oficinas que mexem com o carro importado. Tá? São pessoas que têm experiência e sabem o que tá fazendo. Não coloca o teu carro em qualquer oficina, porque você vai ter dor de cabeça. Experiência própria. Ouça a voz da experiência aqui, porque eu tive problema sim, tá? Então, paga um pouquinho mais de mão de obra e vai resolver esse problema com qualidade. Tá? E quando você for pegar peça, vai em autopeças de nome, autopeças grandes que vai ter. E o preço é condizente com o carro. Não é o preço da manutenção de um carro popular. Não vai ser o mesmo preço de um Gol, de um Polo. Mas também não é um absurdo. Eu achei bem tranquilo a questão da manutenção. Eu tenho um vídeo aí da revisão que eu fiz. Se vocês quiserem dar uma olhada e vejam aí no canal, tem o vídeo que o título é Fiz uma revisão completa no Toyota Cam. Vocês vão ver o quanto que eu gastei. Então, todos estes itens eu considero itens como pontos positivos. Agora eu vou falar pra vocês os pontos que eu considero negativo nesse carro, tá? O primeiro ponto, eu não considero um defeito, mas é algo que me incomoda bastante, é a altura do carro. Então, a frente dele é bem baixa. Então, não é em qualquer lugar que você consegue entrar, não é qualquer rampa que você consegue subir ou descer com esse carro. E ele raspa a frente com frequência. Principalmente quando você vai estacionar o carro naqueles estacionamentos que fica com a frente pro lado do meio fio. Ele raspa, estraga o para-choque, esfola tudo. É bem complicado, tá? Devido ele ser também um carro com um entre-eixos bem grande, Se você pegar aquelas lombadas um pouco menor, a roda da frente desce e a de trás ainda não subiu da lombada. Se você passar um pouco rápido, vai pegar o meio do carro, faz um estrago. Pega o meio, estraga o escapamento, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não recomendo pra quem anda em estradas muito ruins. Se for andar, cuida. Anda devagar, não tenha pressa. Lombada, passa devagar. Porque vai danificar o teu carro devido à altura. Então, esse é um ponto que me incomoda bastante. O que mais que me incomoda nesse carro? O que eu não gostei desse carro também foi o sistema de som. Vocês viram que eu tirei o som dele original, coloquei um painer. Ou coloca um painer desse, ou coloca uma kit multimídia. Mas o som original, o CD player original, eu achei muito ruim. Não tem uma qualidade boa pra tocar o som. Os alto-falantes são de qualidade. Mas o CD player aqui não. Então, é bem complicado essa questão também, tá? Então, eu considero aí um CD player bem ultrapassado. Não lê MP3, não lê USB, não conecta Bluetooth. Então, eu me senti assim, de mãos atadas. Não tem recurso. Por isso que eu troquei o CD player dele. Que outro ponto negativo que eu posso considerar nesse carro? Eu acho que é isso, galera. Não tem muita coisa pra falar ruim do carro, não. Outro ponto também, por ele ser um carro grande, não é em qualquer lugar que você estaciona. Então, se vocês andam bastante no centro aí, tem que ter paciência pra achar vaga. Não é qualquer vaga que vai parar o carro, tá? Então, outro ponto aí, é cuidado... É cuidado não, paciência na hora que for estacionar o carro. Porque não é em qualquer lugar que você vai achar vaga. E aí, às vezes, você pega aquele trânsito caótico, acha uma vaguinha, quer parar, não dá certo, tem que achar outra. E assim vai. Beleza, pessoal? Então, esses foram os pontos positivos e negativos do Toyota Cane. Agora eu vou falar aí uma parte sobre o seguro. Não se assustem com o seguro quando vocês forem fazer cotação. Eu, quando comprei esse carro, fui fazer o seguro dele e me assustei. Porque a primeira cotação que eu fiz foi mais de 10 mil reais. Aí eu pensei, nossa, me lasquei, não vou poder fazer seguro. E tem que fazer o seguro desse carro, porque apesar de ele ter peças de mecânica, de acabamento não tem. Se vocês forem procurar farol, retrovisor, para-brisa, lanterna, não tem, pessoal. Porque vieram poucas unidades para o Brasil, então isso aí vai ser bem difícil achar. Mecânica é top, agora acabamento não. Agora dá um bate-se-cala para você ver o que vai acontecer. Como é que você vai arrumar? Tem que ter seguro, tá? Então, pessoal, eu fui cotar o seguro e o seguro que eu achei foi mais de 10 mil reais anual. Um absurdo. Mas, com muita calma e paciência, continuei cotando em outros lugares. Achei por 8, achei por 7, achei por 5. Cobrindo as mesmas coisas, tá? E, para vocês saberem, eu contratei o seguro do meu carro por 2.800 reais pela Tóquio Marine, pessoal. Cobrindo a mesma coisa que o de 10 mil cobria, tá? E a Tóquio Marine é uma seguradora de 9. Então, basta ter paciência e cotar sem pressa que vocês encontram o seguro com preço acessível sim, tá? Então, para finalizar, recomendo a compra do carro? Recomendo. Recomendo muito, tá? Só aconselho que compre um carro conservado. Veja se foram feitas as revisões na concessionária. Esse meu carro está com 170 mil quilômetros rodado e até 120 mil foi feito na Toyota. Está carimbado, revisado certinho. Então, se foi revisado na Toyota até 120 mil, essa diferença até 170 mil não é nada. Então, peguei ele, peguei ele com 160 mil, revisei ele, fiz uma revisão top. Então, é um carro que, se eu cuidar, tem para a vida toda, porque é um tanque de guerra. O carro dura, tá? Então, pega um conservado que vai ser show de bola. Também recomendo, assim, para pessoas que buscam conforto, né? Principalmente para quem tem família, quer espaço, tem filho, né? E eu só não recomendo para quem anda muito em estradas esburaqueadas, né? Estradas ruins, muito desniveladas, né? Porque vai judiar muito do carro por ele ser um carro bem baixo. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. E não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de deixar o like. E quem gostou do vídeo, se inscreve, porque eu sempre posto vídeos semelhantes a esse. Aí vocês podem acompanhar aí os próximos vídeos que eu for postar. Beleza, pessoal? Obrigado por todos que assistiram e até a próxima!